O cara na raia 2, o Santiago Forge na raia 3, o Andy Preciado na raia 4, o Pedro de Oliveira. E o Andy Preciado, o quatoriano na raia 4. Ele sai, vamos nessa, saindo muito bem por aqui, o Andy Preciado, vem trabalhando muito firme o Equatoriano, vem acelerando para fechar na primeira posição. O Felipe Vinícius vem para fechar no segundo lugar, ele junto com o El Salvadoranho, a primeira colocação é de Andy Preciado e o segundo lugar é de Felipe Vinícius dos Santos. Boa corrida dos brasileiros, especialmente a corrida do Felipe. Os brasileiros também não tiveram uma grande saída de bloco, mas se recuperaram rápido ao longo da prova ali, você viu que o Felipe chegou acelerando. Se tivesse um pouquinho mais de pista, era capaz do Felipe encostar no Andy Federico, mas foi grande prova do Felipe. O Pedro parece que sofreu um desequilíbrio no meio da prova ali, ficando um pouquinho para trás por conta de um toque na barreira. Foi logo no começo, e também agora na reta final, o Pedro acabou tendo um desequilíbrio, mas saiu o destaque, Santiago Ford, começando mal a prova. Tchau, tchau.